Foram lançados os primeiros editais para a realização de estudos técnicos para apoiar a concessão de parques nacionais para a iniciativa privada. A novidade foi anunciada pelo ministro do meio ambiente, Ricardo Salles. No âmbito do nosso programa de ecoturismo e de apoio à concessão, essa semana uma boa notícia, foi publicada um estudo técnico para o parque da Serra dos Órgãos e também sendo entregue naquele parque uma cadeira Juliette. Aliás, a cadeira Juliette de acessibilidade foi também entregue essa semana no parque de Itatiaia, portanto compondo esse pacote de novidades para o estado do Rio de Janeiro.